Bebê Cast Agro apresenta Cenários Agro Olá! Hoje é 24 de novembro de 2022. Sou Fabiola Lira, assessora de agronegócios do Banco do Brasil, em Tangara da Serra, no Mato Grosso. E falaremos sobre o cenário da pecuária de corte. O mercado físico do boi gordo apresentou altas pontuais de preços ao longo da semana, nas principais praças de comercialização. As escalas de abate dos frigoríficos estão mais curtas, entre cinco e seis dias úteis, o que indica possibilidade de reajuste de valor da rouba no curto prazo. No último dia 22 de novembro, de acordo com o indicador do boi gordo CPEAB3, a rouba estava precificada em R$ 291,4. O mercado futuro indicava a cotação a R$ 306,95 nos contratos com vencimento para março de 2023. Segundo os dados do IBGE, no terceiro semestre foram abatidos 7,81 milhões de bovinos, um aumento de 11,2% frente ao terceiro trimestre de 2021, e 5,8% frente ao segundo trimestre de 2022. O aumento de abate é característico da fase em que se encontra o ciclo pecuário, com o aumento de fêmeas ofertadas. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou que em novembro deste ano, as exportações de carne bovina imatura alcançaram 98,3 mil toneladas em 12 dias úteis. Em novembro de 2021, foram embarcadas 81,1 mil toneladas, período impactado pelo embargo da China. O preço médio da tonelada registrou US$ 5.291,7, alta de 7,3% frente ao mesmo período do ano passado. Porém, queda de 9,5% em comparação com outubro de 2022. Observa-se, ao longo dos últimos meses, um recuo no preço médio da tonelada da carne bovina no mercado internacional. Para que se consolide a recuperação dos preços, haverá maior dependência da demanda doméstica de carne bovina. Assim, a entrada do 13º salário, a criação de postos temporários de emprego e a Copa do Mundo são importantes fatores para o aumento do consumo no mercado interno no último bimestre e recuperação dos preços da rouba do boi gordo. Os clientes do Banco do Brasil possuem várias soluções para auxiliar na gestão do seu negócio, como a plataforma broto.com.br. Um jeito digital de fazer agro, com produtos, serviços, soluções e conteúdos do agro para aumentar a produtividade da sua fazenda em um só lugar. Integramos assim o campo ao digital. Conheça! Aqui você encontra um marketplace completo, com máquinas, implementos e muito mais. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil para tudo o que o agro imaginar.